Glória a Deus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo a nossa live especial, essa live com certeza vai alcançar você, eu creio que Deus vai abençoar a tua vida essa noite, hoje eu apresento para você aqui o Pastor Gabriel junto conosco, Diácono Juliano, que vai trazer uma mensagem de bênção para a tua vida, e eu creio em nome de Jesus, fica atento para essa palavra que vem hoje, impactar teu coração, como está sua vida nesse momento, pois eu creio que Jesus, Todo-Poderoso, tem algo maravilhoso para você nessa noite, você que acabou de entrar na nossa live, seja muito bem-vindo, e eu creio em nome de Jesus, que Deus vai falar com você nessa noite, vamos iniciar nossa live, para começar, Diácono Juliano, fazendo a abertura dessa live, eu cumprimento os irmãos, aqueles que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus, agradeço por esta oportunidade, a qual o irmão Ayrton nos concedeu, de trazer uma poderosa palavra, que vai impactar a tua vida esta noite, Aleluia, estou muito grato meus irmãos, estou muito grato por Deus, tem colocado os desejos em meu coração, uma palavra poderosa, que vai servir de alerta, para os amados irmãos, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, o pastor Gabriel, vai estar dando início, a oração dessa noite, após, a gente vem com louvor, e após, uma palavra de bênção, para a tua vida, você que está nos ouvindo, nessa noite, comece a compartilhar já, manda sua curtida, manda seu alô para a gente, a gente está acompanhando você, agradecendo a todo o pessoal de toda a região, pessoal da Renova em Cristo, a todos os irmãos, de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, seja muito bem-vindo a nossa live especial, para Jesus, você que está em casa, receba a graça do Senhor, receba a bênção de Deus, aí onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, Jesus, Ele ama você, Amém? Pastor Gabriel, Glória a Deus, Aleluia, nesta noite, eu também quero cumprimentar os amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e venho a falar com vocês, que eu estou muito feliz, com meu Deus, que me concedeu mais essa oportunidade, de aqui estar, falando do amor de Deus com vocês, e eu agradeço a Deus, por cada um, de vocês, que vai ouvir essa live, que vai aí, se inscrever no canal, que vai deixar o seu like, que vai falar conosco, para que Deus possa vir abençoar a tua vida, eu estou muito feliz, por mais essa oportunidade, de eu poder adentrar, no lar de cada um, no trabalho, aonde você estiver, com o teu celular na mão, aonde você estiver, nós vamos entrar, na dimensão espiritual, nesta hora, eu convido você, que pode, que já está aí, sentado no teu sofá, fechar o teu olho, e sair, da matéria carnal, e entrar na dimensão espiritual, vamos falar um pouquinho, com Deus, nesse momento, que eu tenho certeza, que ele vai fazer algo, em teu favor, nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, é com muito prazer, meu Deus, com muita alegria, que se apresentamos, diante do teu santo trono, Senhor, para te louvar, e te agradecer, por mais um dia de vida, por mais uma batalha vencida, por mais uma vitória, conquistada, meu Deus, Pai, eu te louvo, e te agradeço, pela vida dos internautas, Senhor, de cada ouvinte, que já, já nesse momento, já está interligado, conosco, Senhor, Deus abençoe, alcança cada vida, Senhor, abençoe o teu servo, que vai ministrar a palavra, abençoe o teu servo, que é o dono, desse canal, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu venho invocar, o teu poderoso, e santo nome, e venho, Senhor, trazer o coração, dos teus filhos, que estão interligados, Senhor, assim como o Senhor, falou com Josué, levanta-te, tenha bom ânimo, e eu te ajudarei, Pai, nesta noite, eu falo da mesma maneira, em teu nome, Senhor, que cada um, que se levantar, Senhor, em oração, em suplicar a ti, Senhor, certamente, que o Senhor, vai alcançar essas vidas, Pai, abençoa poderosamente, Senhor, esse momento, Senhor, qual nós estamos aqui, Senhor, ah, Senhor, deixamos tudo, Senhor, todos afazeres, e estamos aqui, Senhor, esvaziados do humano, Senhor, e cheios do teu Santo Espírito, Pai, é o que nós te pedimos, ouça, Senhor, o nosso clamor, assim como o rei, gritou a Daniel, que o Deus, poderia ter alcançado, ter livrado Daniel, da cova dos leões, e Daniel gritou, oh rei, vive para sempre, nenhum mal, foi me causado, Senhor, da mesma maneira, eu te peço, esta noite, alcança cada vida, Senhor, alcança, meu Deus, perdoa os erros, pecados, as fraquezas, Senhor, e entra com a santa, e a divina providência, neste momento, meu Deus, aonde há, Senhor, pessoas angustiadas, essa angústia, cai por terra, aonde há, Senhor, pessoa com espírito de morte, esse espírito, bate em retirada, Pai, aonde há enfermidade, essa enfermidade, vai ser curado, porque há poder, no teu nome, meu Deus, nós cercamos, em todas as áreas, Senhor, espiritual, buscamos o universo, Senhor, para a terra, buscamos o alto céu, Senhor, para nossas vidas, porque nós necessitamos, e o Senhor sabe, meu Deus, que nós somos, cem por cento, dependentes de ti, Pai, nesse momento, encontramos um barquinho, em alto mar, meu Deus, e muitas das vezes, as ondas se levantam, contra nós, mas temos a certeza, que o nosso Jesus Cristo, está na polpa do barco, para nos socorrer, para nos ajudar, por isso, nesse momento, Deus, com a tua divina misericórdia, com as tuas mãos, estendida, meu Deus, com o Espírito Santo, da verdade, que já se faz presente, louvamos, e agradecemos, teu santo nome, fica conosco, Senhor, e alcance a cada vida, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, a todos os irmãos, que nos acompanham, muito obrigado, pela sua companhia, e obrigado pelo like, e também obrigado, a todos, que compartilham também, essa live, vou estar trazendo agora, para vocês, um louvor, e creio que, que a letra desse louvor, vem a falar com você, nessa noite, em nome de Jesus, Aleluia, esse louvor, é tremendo demais, louvor, que falar sobre cura, que você receba a cura, nessa noite, uma vez, um homem, um tanque, uma cama, esta era a cena, que acontecia, todo dia, em, 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 dia, mudar, a cena, pois, um personagem, Nazareno, apareceu, agora, era, um homem, Um tanque, uma cama, e o filho de Deus, e lhe pergunta, eite, queres ficação, então o homem falou, Meu problema é o tanque, a minha vez passou, era um homem numa cama, culpando o tanque, mas assim diz o Senhor, Não levanta-se, esquece o tanque, nunca mais você voltar pra cá, mas a cama tu terás que encarregar, que é pra não esquecer do seu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus, nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde buscou. O homem sabe que Jerusalém, já não dependia de quem, mas a ordem foi levar a cama, então ele me levou. Música 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 seja curado, meu Deus, através, Senhor, desse teu servo nesta noite. Pai, a honra e a glória é Tua, mas somos dependentes de Ti. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos apresentar o diácono, Senhor, que vai estar, Senhor, incumbido em ministrar essa santa e bendita palavra. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Fala conosco, Senhor, e os teus servos ouvem nesta noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a qual o Senhor nos traz aqui esta noite, para trazer uma palavra de conforto aos nossos corações e um alerta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como de costume, o Senhor coloca dois desejos no meu coração, meus queridos irmãos. de pregar a Sua poderosa palavra de Deus e tem me mostrado o livro de Apocalipse e também um desejo enorme de orar pelas nações, pelo Brasil e pelas cidades de Ourinhos, a qual o Senhor tem colocado no meu coração. confesso aos irmãos, o meu coração bate muito forte neste momento. Eu tenho certeza que é tudo de Deus a qual estou trazendo esta noite para os irmãos. Os irmãos que estão em casa, tenho certeza que Deus vai falar profundamente em nossos corações, meus irmãos. Aleluia! Por isso, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui esta noite, mais uma vez nós estamos aqui para servir e esperar o Senhor Jesus. Vou repetir, meus irmãos, nós estamos aqui para servir e esperar o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia! Convido aos irmãos, sem perca de tempo, para que abrem as vossas Bíblias, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, no livro de Apocalipse, meus queridos irmãos, no capítulo de número 6, meus queridos irmãos, uma palavra forte que Deus coloca muito em meu coração, para continuar alertando a igreja do Senhor, de tudo o que vai acontecer, e o que está acontecendo nos nossos meios, nos dias de hoje. Aleluia! A palavra de Deus fala, meus irmãos, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, em versículo 1, Diz assim, meus queridos, capítulo 6, Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei, ouvi, um dos quatro seres viventes, com voz semelhante ao trovão, dizer, Vem e vê! Olhei, e eis um cavalo branco, o que estava nele montado, segurava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu o vitorioso, e para vencer, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizer, Vem e vê! E saiu um outro cavalo vermelho, aos que estavam nele montado, foi permitido tirar a paz da terra, para que os homens se matassem, um aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizer, Vem e vê! Então olhei, e eis um cavalo preto, e os que nele estavam montados, tinham uma balança na mão, e ouvi uma voz, no meio dos quatro seres viventes, que dizia, Uma medida de trigo, por um dinheiro, três medidas de cevada, por um dinheiro, e não danifiques o azeite, e o vinho, havendo aberto, os quatro selos, o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia, Vem e vê! Olhei, e eis um cavalo amarelo, e os que estavam nele montados, tinham o nome de morte, e o inferno, o estava seguindo, foi-lhes dado o poder, para matar, a quarta parte da terra, com espada, fome, mortandade, e as feras da terra, havendo aberto, o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas, dos que foram os mortos, por amor, da palavra de Deus, por amor, aos testemunhos, que deram, reclamavam, em alta voz, até quando, ó, soberano, santo, e verdadeiro, não julgarás, e vingarás, os nossos sangues, dos que habitam, sobre a terra, foram dado, a cada um, vestes brancas, e compridas, ele foi dito, que repousasse, ainda, um pouco de tempo, até que também, se completasse, o número, dos seus conservos, irmãos, que haveriam, de ser mortos, com ele, havendo aberto, o sexto selo, olhei, eis que houve, um grande temor, na terra, o sol, tornou-se negro, como saco de sílice, e a lua, tornou-se, como sangue, as estrelas, do céu, caíram, sobre a terra, como quando, a figueira, lança de si, seus figos, vê desabaladas, por um vento forte, o céu, recolheu-se, como um rolo, e todos os montes, e ilhas, se moveram, dos seus lugares, os reis, da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos, servo, todo, todo, livre, se esconderam, nas cavernas, e nas rochas, das montanhas, dizendo, aos montes, e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos, do rosto, daquele, que está, sentado, no trono, e da ira, do cordeiro, porque é chegado, o grande dia, da sua ira, quem, poderá, subsistir, aleluia, meus queridos irmãos, aqui está, uma palavra, muito poderosa, muito poderosa, meus queridos irmãos, a qual o mundo, está, despercebido, por muitas coisas, e neste momento aqui, não tinha ninguém, de ser digno, de abrir, os seis, os sete selos, a não ser o cordeiro de Deus, a qual, o arrebatamento da igreja, acontece, neste momento, o arrebatamento da igreja, acontece, meus queridos irmãos, e por uma única coisa, todas aquelas pessoas, que adoraram a Cristo Jesus, todos os crentes, fiéis e verdadeiros, todas aquelas pessoas, que buscavam a Cristo, com amor, sinceridade, partiram desta terra, então, no arrebatamento, o que acontece? O mundo estava despercebido, então, meus queridos irmãos, após o arrebatamento, da igreja, os aviões, começam a cair, os helicópteros, começam a cair, os carros, ficam desgovernados, nesta terra, os trens, começam a ficar desgovernados, porque, todo o que era, temente a Deus, todos aqueles, que era, de Cristo Jesus, subiu para a glória, então, meus queridos irmãos, as crianças, desta terra, partiram para a glória, aleluia, e todos aqueles, que estão nos hospitais, todas as criancinhas, também partiram, do arrebatamento, da igreja, o mundo, se torna, um caos, tremendo, neste período, aí, acontece, o imprevisto, as televisões, vão ter que noticiar, os jornais, vão ter que dar as notícias, que aquele povo, barulhento, que adoravam, a Cristo Jesus, partiu, para a glória, aleluia, as televisões, vão ter que dar a notícia, meus irmãos, neste período aqui, começa já, um caos, sobre a terra, mas eu venho, falar aqui, esta noite, para os amados irmãos, através desta live, vai dar início, a tribulação, na terra, e aqui, está a palavra, de Deus, meus queridos irmãos, o que vai acontecer, no arrebatamento, da igreja, então, o cenário, é de caos, sobre esta terra, meus queridos irmãos, e vai dar início, ao primeiro, selo aberto aqui, que é o primeiro, cavaleiro branco, que vai trazer, uma falsa paz, sobre esta terra, o incrível, superman, como todos se dizem, o homem, vai se levantar, prometendo, paz, e tranquilidade, para todas as nações, um governo, um governador, um governo único, que vai se levantar, durante a tribulação, e vai prometer, muitas coisas, no seu reinado, todo mundo, vão ter casas, maioria, também vão ter, terrenos, carros, vai ter uma vida, de paz, tranquilidade, um reinado, falso, meus irmãos, porque vai dar o início, dos sete primeiros anos, da grande tribulação, a qual os três primeiros, anos e meios, de uma falsa paz, meus queridos irmãos, mas aqui, o anticristo, que é a primeira besta, que sobe do mar, ele vai anunciar, a segunda besta, que é o falso profeta, que vai subir da terra, para governar, as nações, e os presidentes, todas as pessoas, vão admirar, com seus discursos, todas aquelas, que estão em grandes nações, em pequenas nações, vão se admirar, com esses discursos, mas aqui, meus queridos irmãos, quando se rompe, o cordeiro abre, o segundo selo, que fala, do cavaleiro vermelho, que vai tirar, a paz, das pessoas, nessa terra, então, meus queridos irmãos, esse cavaleiro vermelho, ele vai ser, permitido a ele, para que os homens, se matem, um, com os outros, este período aqui, acaba, o rompimento, de paz, do seu discurso, do anticristo, sobre esta terra, e vai a devastar, com as suas, com as suas palavras, meus queridos irmãos, mas quando o cordeiro, abre, o terceiro selo, que fala, do terceiro cavaleiro, do apocalipse, que é, o cavaleiro preto, ele vem trazer, na sua mão, na sua, palavra, a qual o Senhor, o Cordeiro de Deus, abalança, e vai pesar, muitos cristãos, que ficar, para a tribulação, muitos vão ficar, na balança, meus queridos irmãos, muitos, nas igrejas, pregando, mentindo, muitos, sendo maior, do que as outras pessoas, mas ele vai ser, pesado na balança, aleluia, mas em outras, circunstâncias, meus queridos irmãos, o cavaleiro amarelo, vai trazer, sobre si, contigo, a morte, o inferno, e todos aqueles, que morrerem, com a sua passagem, durante esse período, vão ser lançados, ao inferno, o Hades, e vão sair de lá, direto para o lago de fogo, e enxofre, meus irmãos, então, aqui o discurso, do anticristo, se rompe, meus queridos irmãos, mas ainda, eu quero falar, para os queridos irmãos, que estão em casa, uma palavra, que serve de alerta, para os queridos irmãos, mas neste período, quando terminar, os três anos e meio, de uma falsa paz, os outros três, primeiros anos e meio, de uma tribulação, tremenda, sobre esta terra, então, vai dar início, aos sétimos anjos, sete anjos, que vão trocar, as suas trombetas, as suas trombetas, então, Deus vai, ordenar eles, que toque as trombetas, e os sete selos, vão ser abertos, vai ser abertos, na tribulação, meus queridos irmãos, não adianta, hoje nós temos que andar, com firmeza, perante o Senhor Jesus, para que possamos, estar na glória, porque a igreja, vai estar na glória, aleluia, a igreja, vai estar adorando, a Cristo Jesus, e dizendo, santo, 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 é o Cordeiro de Deus, mas, as pessoas, que estão na terra, vão estar pedindo, misericórdia e socorro, porque neste período, o Espírito Santo, não vai estar mais na terra, meus queridos irmãos, ele vai ser retirado, da terra, então, como está escrito aqui, todos ricos, poderosos, grandes, pequenos, vão tentar, se esconder, nas montanhas, das cavernas, e vão ordenar, para que caia sobre eles, para esconder, da ira de Deus, aquele que está no trono, então, a ira de Deus, vai vir sobre os corruptos, sobre os governadores, sobre os governantes, sobre os falsos lobos, falsos pastores, falsos missionários, falsos evangelistas, a ira de Deus, começa a descer, sobre eles também, não adianta correr, não adianta, meus irmãos, então, é como está escrito, aqui na palavra de Deus, a qual, quando tocar, a sua primeira trombeta, que o anjo, vai tocar a trombeta, na grande tribulação, vai iniciar, o período, da grande ira de Deus, sobre os homens, sobre os ímpios, e aqueles, que ficarem, na tribulação, que adoraram, o anticristo, o falso profeta, e assim, diz a primeira palavra, de Deus, quando tocar, a primeira trombeta, meus queridos, diz assim, a palavra de Deus, e o primeiro anjo, tocou a trombeta, e houve, saraiva de fogo, misturado com sangue, e foram lançados, na terra, foi então, queimada, a terça parte, da terra, das árvores, e de todas, as ervas, doce, tudo que estiver, e planta, sobre esta terra, sobre todas as florestas, vai ser destruída, vai ser queimada, meus queridos irmãos, e todos aqueles, que estiver para trás, vai cair sobre eles, os fogos, aqueles que estiver, nas matas, nas florestas, não tem como escapar, meus queridos, meus irmãos, mas é tremendo, esta palavra de Deus, porque Jesus, está voltando, para buscar, o seu escolhido, mas a palavra de Deus, fala ainda, quando o segundo anjo, tocou a trombeta, e foi lançado, no mar, algo comum, a grande monte, ardente, em fogo, e tornou-se, em sangue, a terça parte, do mar, e morreu, a terça parte, das criaturas, que tinham, vida no mar, e perdeu-se, a terça parte, dos naus, olha meus irmãos, ainda, no apocalipse, aqui, está dizendo, quando o terceiro anjo, trocar a trombeta, e caiu do céu, uma grande estrela, ardendo, como uma tocha, sobre a terça parte, dos rios, e das fontes, das águas, aleluia, mas tem ainda, o mais poderoso, e tremendo, meus irmãos, o nome da estrela, era Abicinto, e a terça parte, das águas, tornou-se em Abicinto, e muitos homens, morreram, por causa, das águas, porque tornaram-se, amargas, meus queridos irmãos, quando o quarto anjo, tocou a trombeta, e foi ferida, a terça parte do sol, da lua, e das estrelas, para que a terça parte deles, escurecesse na terra, parte do dia, não brilhasse, bem como a terça parte, da terra, mas meus irmãos, aqui ainda fala, no apocalipse, 8, 13, olha só o que fala, em três palavras, ai, 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 dos habitantes da terra, porque os outros, há de tocar as outras trombetas, meus queridos irmãos, vai ser tremendo a tribulação, vai ser tremenda a tribulação, meus queridos irmãos, então, aqueles que, estiver, adorando a besta, que vai receber na sua mão, a marca da besta, na testa, ou na mão direita, vai estar condenado, mas aqui, eu quero falar para os irmãos, na tribulação, quantas pessoas, vão ficar, na tribulação, vai ser um dos maiores encontros, dos desviados, da igreja, na tribulação, vai estar, um dos maiores encontros, que é os crentes desviados, que não obedeceram a palavra, não deram crédito, a palavra, brincavam, de ser crente, neste momento, então, vai um, se encontrar com o outro, e vão perguntar, um pelo outro, você aí, não é aquela, aquele varão, que profetizava, que pregava, que falava, em línguas estranhas, por que, que você ficou, e a outra, vai falar, você me enganou, eu ouvia, seus discursos, eu ouvia, suas palavras, palavras, mas, através das suas palavras, eu não obedeci, a verdadeira palavra, de Deus, e eu acabei, ficando, então, vai estar muitos ali, um se debatendo, com o outro, meus queridos irmãos, eu quero falar, algo aqui, que é até mesmo forte, hoje, em muitas igrejas, estão fazendo as igrejas, de passarela, de desfile de moda, mas, na tribulação, eu quero falar, para vocês, vai ter, um dos maiores, encontros também, daquelas, piriguetalhada, crente, vou repetir, vai ter uns encontros, daquelas piriguetes, crente, que vinham para a igreja, com o cabelo, todo amarelo, vermelho, lilás, parecendo um pica-pau, vai estar na tribulação, a balança, vai se pesar, com eles, então, meus queridos irmãos, vamos andar, na santa doutrina, na santidade, porque, esse espírito, diz Isabel, está rompendo, os jovens, das igrejas, vai ser uns encontros, turbulento, mas, ainda tem um recado, para você, que está em casa, você, que ficar para trás, na tribulação, vai ter o exército, do anticristo, com a patrulha de choque, atrás dos crentes, que ficaram para trás, aqueles, que não receberam, a marca da besta, vai pagar, um alto preço caro, e muitos, nesse dia, vão negar, a Cristo Jesus, muitos, vão negar, a Cristo a Jesus, nesse dia, e vão receber, o sinal, mas, aqueles, que não receberam, o sinal, vão ser, perseguidos, grandemente, se, se você, já imagina, meus irmãos, na tribulação, o exército, do anticristo, passando, patrulhando as ruas, vielas, os becos, e escutar, uma pessoa chorando, ou as vezes, falando, meu Deus, tenha misericórdia, me dá mais uma chance, Senhor, eu fiquei, eu não obedeci a tua palavra, eu estou arrependido, me dê mais uma oportunidade, mas, nesse período, a porta da graça, está fechada, o Espírito Santo, não vai estar mais na terra, então, quando ele dá de encontro, com o soldado, do anticristo, vai pegar, esse camarada, que ficou para trás, e que vai acontecer com ele, o exército, do anticristo, as pessoas, aquele soldado, vão falar ali, ei, você aí, para de falar em Deus, para de falar, em Jesus Cristo, porque nós temos que adorar, a luz e fé, na tribulação, vai ter esses soldados, que vão falar isso aí, e vai pegar você, que ficar para trás, e vai falar para você, põe ele na máquina mortífera, de choque, queime a língua dele, abrem a boca dele, e tiram a língua dele, para fora, e corte ela, e depois, corte a sua cabeça, meus irmãos, a coisa, é muito séria, meus irmãos, então, neste momento aqui, os crentes, vão ser pegados, vão ser torturados, as mulheres, vão ser violentadas, grandemente, então, meus queridos irmãos, aqui, está, uma palavra, para que você, possa consertar, com Cristo Jesus, para que você, possa voltar, para Cristo Jesus, o mais rápido possível, porque os sinais, estão aí, estão acontecendo, vamos parar, de oba a oba, vamos pregar, o evangélico, do reino celestiais, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus coloca, em meu coração, e pregar, o rebatamento, pregar, a tribulação, e o seu juízo, de Deus, sobre a terra, meus queridos irmãos, mas ainda, vai continuar, o exército, de anticristo, passando, sobre a terra, e pegando, e violentando, muitos, sendo degolados, muitos, colocando na, na máquina, de moer, como se fosse, uma carne moída, quando você, vai comprar, no açougue, então, meus irmãos, muitos vão receber, vão tomar choque, vão ter a cabeça, decepada, vão colocar, na cruz, vão colocar, fogo, vão colocar, nas prisões, vão cortar, membro, por membro, até você morrer, meus irmãos, então, muitos, estão despercebidos, sobre o que está acontecendo, porque se nós, olharmos, na época de Hitler, quando ele, pegou, aqueles povos, aqueles judeus, e torturaram, grandemente, mas, meus queridos irmãos, Jesus diz em suas próprias palavras, nunca houve, e nunca haverá dia como esses, que se esses dias, não se abreviasse, nenhuma carne se salvaria, Jesus está falando, olhe para o passado, nunca houve, olhe para o presente, para o futuro, nunca haverá, e nem mesmo o dilúvio, que Deus matou a raça inteira, vai se comparar, com aqueles da grande tribulação, mas, se aquele soldado pegar você, não negue a Cristo Jesus, derrama o seu sangue ali, para você estar, com Cristo Jesus, não negue, porque, ainda você vai ter essa chance ainda, porque Jesus, ele deu o seu sangue, lá na cruz do calvário, mas não negue a Cristo Jesus, porque neste período, ficaram para trás, muitos homens importantes, muitos pregadores, de nome, muitos pastores, de nome, meus irmãos, muitos ficaram para trás, e o desespero é total, é total sobre esta terra, então o exército do anticristo, não vai ter misericórdia, meus irmãos, não vai ter misericórdia neste dia, então, eu quero falar para você, que na grande tribulação, o sol vai ser ferido grandemente, vou repetir para os irmãos, o sol, vai ser ferido, grandemente na tribulação, então, vai começar a queimar as costas, daquelas pessoas, que enganaram, os irmãos na fé, em Cristo Jesus, você já imaginou, quando o sol for aquecido, meus irmãos, vai queimar os homens, grandemente, seu sangue vai ser derramado, sua carne vai ser como esterco, então, meus queridos irmãos, vamos parar, de olhar para um, olhar para o outro, mas vamos olhar para Cristo Jesus, nesta caminhada, que é só você, possa carregar a sua cruz, mas no meio, no meio do caminho, você vai encontrar pessoas, que vai dar força para você, vamos mais adiante, que nós vamos conseguir, não desanime, que nós já estamos perto, vamos em frente, mas você, para o outro lado, vai ter pessoas, que vão desanimar você, não vamos, não conseguir, vamos parar por aqui, que esse aqui, já está pesado, então, vai começar a cortar as cruz, vai começar, a serrar as cruz, para ficar mais leve, então, vai ter pessoas boas, vai ter pessoas, ruins, dos dois lados, mas, vamos estar em frente, em Cristo Jesus, porque, meus queridos irmãos, na tribulação, vai ser tremenda, meus queridos irmãos, olha ainda, o que vai acontecer, na tribulação, aleluia, no versículo 2, aqui, que fala, no capítulo 9, versículo 2, de Apocalipse, olha só, o que vai falar ainda, meus queridos, quando, ela abriu, o poço do abismo, subiu, dela, fumaça, como uma, de grande fornalha, e com a fumaça, do poço, escureceram, o seu sol, e o ar, da fumaça, saíram gafanhotos, sobre a terra, e foi lhe dado, o poder, como o poder, que tem os escorpiões, da terra, meus queridos irmãos, os homens, nesse dia, vão ser feridos, grandemente, o poço do abismo, vai ser como uma fumaça, vai sair, milhares e milhares, de gafanhotos, e a sua cabeça, era como um de um homem, o cabelo, como a de mulher, os seus dentes, como os de leões, e a sua cauda, como um de escorpião, como do fé, e o homem, meus queridos irmãos, os homens, vão ser atormentados, as pessoas, vão buscar a morte, neste dia, mas a morte, vai fugir deles, meus queridos irmãos, esses escorpiões, vão estar na tribulação, veja bem, meus queridos irmãos, a sua filosofia, a sua cara, como um de homem, os cabelos, compridos, como se fossem de mulheres, e os dentes, como se fossem de leões, para atormentar, os homens, na tribulação, muitos vão correr, e vão procurar a morte, e a morte, vai fugir deles, hoje, todo mundo, não quer morrer, né, meus queridos irmãos, todos, todo mundo, não quer morrer, nos dias de hoje, mas neste dia aqui, todo mundo, vai procurar a morte, e a morte, vai fugir deles, porque o Espírito Santo, não vai estar mais aqui, nesta terra, aleluia, glória a Deus, mas ainda, meus queridos irmãos, esses engraçadinhos, que gostam de ficar, em baile funk, em festa, muitos desviados, vão estar na tribulação, aqueles que não honram, pai, não honram a mãe, não obedecem, o bom pastor, da igreja, serve de alerta, para você, consertar a sua vida, ainda, eu tenho um recado, para você, para aqueles, que ficarem na tribulação, meus queridos irmãos, tem quatro anjos, presos lá, no grande rio, alfrades, ele já tem um dia, a hora, e um mês, para sair de lá, e seu exército, é de 200 milhões, veja bem, meus irmãos, o exército, desses quatro demônios, que estão presos lá, são de 200 milhões, então, veja bem, o que vai acontecer, só esses quatro, tem capacidade, para amastar, a terça parte, dos homens, fica para você ver, na tribulação, você ser encontrado, por um deles, veja bem, meus irmãos, quando Jesus, entrou em Gadara, não tinha um demoniado, de Gadara, mas quando Jesus, pisou naquela terra, o demoniado, de Gadara, ele teve que se apostar, diante de Deus, e por fora, era homem, mas por dentro, era o criador, quem tem mais poder, criador, ou a criatura, então, ele se prostou, diante de Deus, então, ele falou para Jesus, filho de Deus, altíssimo, não nos manda, por abismo, permita que nós, entramos pela manada, de porcos, veja bem, meus queridos irmãos, esses, demoniado, de Gadara, tinha muitos demônios, com eles, quebrava, rompia, as correntes, ninguém segurava eles, e eles pediram para Jesus, não nos manda para o abismo, por que, que eles falaram isso para Jesus, porque eles sabiam, que as quantidades, de demônio, que estava com aquele homem, não era capacidade, para as quatro, que estão lá, tinha quatro, presos lá, no Rio Ofrade, eles não queriam ir lá, então, ele, pediu para o Senhor Jesus, para que colocasse eles, na manada de porcos, mas Jesus, teve misericórdia, daquele demoniado, e aquele demoniado, ficou limpo, e puro, para glorificar, o nome santo, do Senhor Jesus, então, meus queridos irmãos, veja bem, o que está acontecendo, com a terra, veja bem, no capítulo, ainda, de número 9, o versículo 13, o sexto anjo, tocou a sua trombeta, e ouviu, uma voz, que tinha, das quatro, pontas do altar, de ouro, que estavam, diante de Deus, a qual dizia, o sexto anjo, que tinham, a trombeta, solta os quatro anjos, que estão presos, junto aos rios, alfrades, olha meus irmãos, tudo está, caminhando para isso, aleluia, ainda tem mais uma aqui, no versículo 13, do capítulo, de número, aleluia, no capítulo, de número, vamos dar, um passo adiante, meus queridos irmãos, no capítulo, número 16, e o versículo primeiro, ainda, de Apocalipse, já, nessa tribulação, a qual, já começa a se passar, os quatro cavaleiros, os três últimos, os cavaleiros, do Apocalipse, e dá início, as sete, trombetas de Deus, Deus ordena, que os sete anjos, derrame, as suas taças, cheias da ira de Deus, sobre os ímpios, sobre as pessoas, que ficarem na terra, e ouvi, do templo, uma forte voz, que diziam, aos sete anjos, ide, e derramai, sobre a terra, as sete taças, cheias da ira de Deus, o primeiro anjo, saiu, e derramou, sua taça, sobre a terra, e abriram, se feridas, malignas, nos homens, que tinham, o sinal da besta, veja bem, meus irmãos, o segundo anjo, derramou, a taça, cheia da ira de Deus, e abriram, feridas, malignas, sobre os homens, os homens, ficaram angustiados, os hospitais, os hospitais, ficaram lotados, grandes enfermidades, como câncer, como, pele, decompondo, meus irmãos, tudo isso, vai acontecer, no dia da tribulação, mas, tem, tem mais um, adiante ainda, que fala, o segundo anjo, derramou, a sua taça, no mar, e este, se tornou, em sangue, como de, um morto, e morreu, no mar, toda a alma, vivente, e o terceiro anjo, derramou, sua taça, nos rios, e nas fontes, das águas, e se tornaram, em sangue, veja bem, meus irmãos, os rios, das águas, das fontes, se tornaram, em sangue, as pessoas, vão ter sangue, vão ter sede, na tribulação, eles vão procurar, os rios, as fontes, para tomar água, e vai chegar lá, vai dar de cara, com um mar de sangue, as pessoas, que ficaram, para trás, das geladeiras, as pessoas, vão procurar, beber um copo, d'água, e quando eles, abrirem as portas, da geladeira, vai estar, a jarra cheia, de sangue, veja bem, meus queridos irmãos, o que está, para acontecer, nesta terra, mas ainda, tem mais ainda, meus queridos irmãos, a qual, eu acabei de falar, para os irmãos, que o sol, vai ser acrescido, os homens, vão ser abraçados, com intensa chama, meus queridos irmãos, mas ainda, tem aqui, o quinto anjo, derramou, sua taça, sobre o trono, da besta, e seu reino, se fez trebulosos, e os homens, mordiam a própria língua, por causa, da intensa dor, e os homens, aqueles que adoraram, o falso profeto, o anticristo, vão ter intensa dor, com as suas próprias línguas, e vão se abracifamar, contra Deus, aleluia, mas o sexto, o sexto anjo, derramou sua taça, sobre os grandes, riofrades, e suas águas, secou-se, para que, se preparasse, o caminho, dos reis, do oriente, aleluia, ainda meus queridos irmãos, olha que fala ainda, quando o sétimo anjo, derramou a sua taça, quando o sétimo anjo, derramou a sua taça, no ar, e saiu, uma alta voz, do templo do céu, do trono, dizendo, está feito, aleluia, ainda meus queridos, lá no versículo, 21 do apocalipse, ainda, sobre os homens, caíram do céu, uma grande, saraiva de pedra, de pesos, deu um talento, e os homens, blasfemaram de Deus, por causa, das pragas, das saraivas, porque foi terrível, grandes saraivas, de pedra, vão cair, sobre os homens, e vão esmagar, eles, como se fosse um chicrete, na terra, meus queridos irmãos, vai ter grandes chuvas, de saraivas, de pedras, meus irmãos, mas ainda, na tribulação, os exércitos, vão mirar, um com o outro, para seguir, reiar, com nação, contra a nação, neste período, neste período, aqui, está acontecendo, grandes, acontecimentos, como os grandes, terremotos, grandes enchentes, grandes furacões, tornados, vulcões, e entrando em erupções, meus queridos irmãos, sobre esta terra, então, está se cumprindo, aquilo que Deus, tem falado, no livro de apocalipse, qual lhe deu a visão, para João, João, estava preso, na ilha de Pátimo, foi quando ele, quando ele escreveu, esse livro, para você, que está aí, de consertar, sua vida, a ilha, mais para Deus, Deus, é misericordioso, Deus, salva, os seus pecados, e os sinais, estão acontecendo, com grande mente, com grande referência, meus queridos irmãos, no período aqui, no final do... Deus... 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 Obrigado. 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 Meus queridos irmãos, é forte esta palavra. Guarda bem os que te tem, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos irmãos, Jesus cura ainda. Deus liberta ainda. E não tinha ninguém que era digno de abrir os seis primeiros selos, os sete selos do Apocalipse. Só teve um, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não queira ficar para essa tribulação, um tormento, uma falsa paz, uma ganância. Aleluia. Olha o que está acontecendo com o mundo hoje, meus irmãos. Se nós não tivermos a máscara, nós não podemos entrar para comprar, negociar. Não podemos entrar em lugar nenhum. E na tribulação, aqueles que não tiveram a marca da besta, perseguido. Toda a ira de Deus vai cair sobre esta terra, sobre os homens, sobre aqueles que enganaram, meus queridos irmãos, a igreja. Você está pensando que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo no nosso meio? A palavra de Deus fala como os olhos dele, é como chama de fogo. Então acorda a igreja, desperta a igreja, o arrebatamento vai acontecer. Os anjos vão tocar a trombeta, vai derramar a ira de Deus sobre esta terra. Vai derramar as sete taças cheias da ira de Deus sobre esta terra. É hora de parar com essa panelinha, de ficar com essa prózinha. Aleluia, para com essa língua comprida que não cabe dentro da boca. Aleluia, ame ao próximo, como a si mesmo, meus queridos irmãos. Ajude, não tire os que estão de dentro da igreja para fora da igreja. Mas sim coloque os que estão lá fora, precisando de uma palavra. Ouvir um milagre que Jesus salva, coloque eles para dentro da igreja. Eu estou aqui, meus irmãos, nesta noite. No único só propósito. Assim como está escrito em Marcos, no capítulo 15, versículo 16. E de pregar o evangelho com toda criatura. Aqueles que creram ser batizados, serão salvos. E aqueles que não creram, serão condenados. Deus vai dar autonomia para você colocar a mão sobre os enfermos. E eles vão ser curados. E eu estou aqui, meus irmãos, nesse propósito para levar a mensagem, levar a palavra de Deus. Às vezes, meus queridos irmãos. É necessário ouvir uma palavra forte. Para identificar a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Esteja confiante. O rebatamento vai acontecer. Aleluia. É hora de ficar, parar de escutar essas oba-oba dos falsos profetas. As igrejas estão sendo contaminadas, meus irmãos. Vamos andar decente perante o Senhor Jesus Cristo. Tenha mais sinceridade em Cristo Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. O diabo não está com brincadeira. Ele está ceifando muitas almas. Agora eu pergunto para você. Esta noite. Como está a sua vida diante de Deus? Aleluia. A sua vida espiritual, como está diante de Deus? Deus é capaz de curar uma pessoa sem ser da presença dEle? É capaz de curar, porque Ele é Deus. Mas se essa pessoa morrer em Cristo Jesus, sem a presença de Deus, você acha quem vai vir buscar a alma dela? São os demônios que vêm buscar a alma dela. Mas se vocês podem chegar cheio do Espírito Santo, venha na igreja. Nem se for de bicicleta, de carroça, cheio do Espírito Santo. Se a trombeta tocar, quem vai subir é você, meu irmão. Glória a Deus. Para que essa aladainha de hoje em dia. Esse oba-oba de Jesus da casa, Deus da terra. Aleluia. Porque a única casa que já está comprada, que é a Nova Jerusalém, está esperando muitos daqueles lugares. Porque neste dia o céu não vai receber quem Ele não conhece. Veja bem, meus queridos irmãos. É forte o que Deus tem hoje. Aleluia. Eu agradeço a Deus por poucas oportunidades que o Senhor está me concedendo de levar a palavra de Deus. De transmitir a palavra de Deus. Eu paguei um preço também para estar aqui. Aleluia. Mas ouve, assim como o Senhor está ouvindo esta live. Ouça o que o Senhor Jesus tem para você. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito, diz as igrejas. Aleluia. É muito forte, meus irmãos. Veja bem. O que eu falei aqui esta noite. São palavras verdadeiras, fiéis em Cristo Jesus. A igreja vai ser arrebatada. E o cenário vai ser totalmente de destruição. E vai ter um dos maiores encontros. Que é os desviados que vão ficar para trás. Aleluia. Aleluia. Muitas aquelas pessoas que gostam de ir para a igreja. Com as calças todas apertadas. Com a saia toda apertada. Com a cara toda borrada. Parecendo bozo. Parecendo patati. Parecendo patatá. Veja bem a sua presença diante de Deus como está, meus queridos. Aleluia. Eu não vim aqui para passar manteiga no bigode do gato. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. A qual o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Vamos andar mais diante de Deus. Aleluia. Ajude o próximo. Aleluia. Porque o lugar que está mais sofrendo hoje é lá o inferno. As almas cramas para sair de lá. Mas Deus ouve, mas não pode fazer nada. Você vai deixar para aclamar a Deus aonde? No inferno ou em vida? Aleluia. Em Cristo Jesus. Você tem dois ouvidos, uma boca e um nariz para respirar. Então adora Jesus Cristo. Porque Ele está vindo buscar a igreja. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, meus irmãos. Vai ser no abrir e piscar de olhos. Ande preparado 24 horas por dia. A lamparina tem que estar acesa 24 horas por dia. Aleluia. Olha o que está acontecendo com as nações. O Afeganistão. Olha o que está acontecendo lá naquele país, naquela nação. Meus irmãos. Os sinais estão aí. Dê crédito para a palavra de Deus. Ame o teu pai. Ame a tua mãe. Obedeça a tua mãe. Obedeça o teu pai. Aquele que é o melhor para você. Aleluia. Muitos casamentos estão sendo desfeitos. Porque muitos não vigiam, não oram. Meus irmãos. Se a sua mãe e o teu pai dão um conselho para você. Não casa que não é tempo. Aleluia. Ouve o coração da tua mãe e o do teu pai. Porque Deus tem maiores coisas para você. Aleluia. Que estão muitos desviados de fora para a igreja. Catando tudo o que tem. Não fica com esse mimimi de encontro. Ah, que aquele fulano é isso. Que aquela fulana é aquilo. Para com isso. Deixa disso. Vamos parar de ficar com fofoquinha dentro da igreja. Vamos parar de ficar com adainha dentro da igreja. Vamos obedecer a palavra de Deus. Ouvir os louvores. Aleluia. Para que o Senhor possa receber a sua oração. O seu louvor. Que possa chegar até o trono da glória. O trono da graça. Porque Ele abre porta de emprego aos necessitados também. Ele ajuda os necessitados. Mas que mandam na tua casa. Não dê migalha para aqueles que mandam na tua casa. Ou você esqueceu das multiplicações. Do pão e dos peixes. Eu também vou multiplicar o que está na tua dispensa. Confia. Em Jesus Cristo. Não fale os seus sonhos. Seus projetos para ninguém. Mas sim entra no teu quarto. E fala com Cristo Jesus. Aleluia. Quando Jesus me chamou para esta palavra. Eu não entendia nada na madrugada. E Jesus começou a mostrar as nações. Para orar pelas nações. Aleluia. Hoje eu oro por mais de 90 nações. Mas o Senhor conhece cada uma delas. Porque Ele é o Senhor dos senhores. E os reis dos reis. Não querem ir para a tua igreja. Mostrando a tua tatuagem. Mostrando o teu pescoço. A tua tatuagem. Porque não é um lugar de tatuagem. Lá é lugar de promessa de Deus. Porque a única que vai aparecer naquele dia. É Senhor dos senhores. Na sua coxa. Rei dos reis. Aleluia. Meus irmãos. É forte. Quem tem ouvido. Ouça com o espírito de as igrejas. E na tribulação. Vai acontecer muitas coisas. Aquela pessoa que vai para a igreja. Que tem duas caras. Dentro da igreja. Trata uma como mil maravilhas. Vai na tua casa. Trata como mil maravilhas. Mas quando sai fora desses lugares aí. Parece uma sucurinha. Uma cascavel. Pronta para dar o bote. Aleluia. Não queira ser uma anaconda. Mas sim se permaneça diante de Jesus Cristo. Aleluia. Porque. Muitos estão preocupados com os pecados dos outros. Vão para a igreja. Procurando saber. Qual fulana caiu. Qual fulana pecou. Em vez de você falar isso aí. Porque você não vai buscar. E julgou. 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 E julgou.